Linda Vista meu futuro em seu corpo E me ama quando eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda Conte a mim seus segredos Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda Música 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 Vem fazer diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me inventa outra vez Música Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda Conte a mim seus segredos Pro meu sonho Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Te desejo Muito amém No prazer Música Tchau 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 Tchau